A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eu trago aqui para compartilhar com vocês Um poema de um poeta brasileiro Natural do Maranhão Que é Ferreira de Goulart Ferreira Goulart, desculpe Bom, o trecho que eu escolhi para compartilhar com vocês Eu extraí deste livro de Ferreira Goulart Intitulado Em Alguma Parte Alguma É o penúltimo livro dele Escrito antes da morte dele Quando ele escreve este Que foi publicado em 2010 Quando ele escreve este livro Ele está com 80 anos Então é uma das obras mais assim Completas dele Até no sentido de poemas Que são bem variados Na forma, na extensão Foi até difícil escolher um aqui poema para vocês Porque eu gosto de vários E ao escrever este livro Eu gostei muito de um trecho Que foi lançado De divulgação na mídia Na época Dizendo assim Ferreira Goulart, ao escrever este livro de poemas Era um sujeito de seus 80 anos Que ainda inventava o que dizia E que compreendia que a vida provisoriamente Permanecia Permitia Que ele encontrasse poesias dentro de si Está certo que eu fiz uma adaptação aqui Porque ele já faleceu Bom, ele escreveu em 33 livros Pela pesquisa que eu fiz Do período de 1949 Até o ano do falecimento dele Que foi em 2016 Além disso, ele ganhou inúmeros prêmios Os mais recentes foi em 2010 O prêmio Camões E em 2011 O prêmio Jabuti Aqui está um pouco a bibliografia dele Resumidamente para vocês Quem não o conhece O nome, na verdade Ferreira Goulart é um pseudônimo O nome dele é José Ribamar Ferreira Ele, bom, a ocupação dele Eu até fiz aqui um adendo Porque ele não foi só poeta e ensaísta Ele foi escritor Ele foi crítico de arte Biógrafo, tradutor Memoralista E um dos fundadores do neoconcretismo E em 2014 Ele assume também uma cadeira Na Academia Brasileira de Letras O que eu escolhi É falar deste poeta Uma das curiosidades da minha escolha Primeiro é que eu sou uma pessoa Que eu gosto muito de poesias Na verdade eu sou uma apaixonada por literatura Mas também por poemas, poesias E uma considerável parcela de poemas Que a gente tem escrito por poetas brasileiros Eles são originários do Maranhão Foi o que me levou Não só os lençóis maranhenses Mas querer conhecer o Maranhão Então estão aqui listados para vocês Alguns desses poetas Que a gente tem Enfim, que tem já uma certa reputação brasileira Todos são originários do Maranhão Inclusive muitos escritores também A Luísio Azevedo Que eu creio aí que os estudantes devem conhecer Principalmente tem a obra O Mulato Então Luísio Azevedo também Era proveniente aí do Maranhão Escolhi este trecho Esse poema do livro Enfim, que acabei de escrevê-lo Porque creio que ele também Retrata um pouquinho o momento atual Que nos leva para essa reflexão Dentro O um é um e não é dois Parmides de Platão Estamos dentro de um dentro Que não tem fora E não tem fora Porque o dentro é tudo o que há E por ser tudo é o todo Tem tudo dentro de si Até mesmo fora se Por hipótese se admitisse existir Eu acho muito interessante Quando ele põe assim Apenas julgue em alguma parte Alguma da vida E aqui gente Fica a minha contribuição Para vocês Tchau 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 Tchau